Mais ou menos do Kusanulú Resin Rua Meu Dia, comunidade Iha Área Fomento 3, Há foda no pânico, o Tamba Retam Bebe Ida, Nébe Ema Soe Hela Iha Valeta, Hó Condição Isla Hia Oná. Comunidade Iria Soares Reis, Nébe Makhalo Negócio Iha Área Fomento 3 Ateter, Bebe Inocente Nê, Lá Tan Hela Iha Valeta Larat, Há foi Nema Desconhecido, Há Couto Tia Bebe Nê Nha Vida. Néa Vida, Lá Tan Hela Iha Valeta, Há Couto Tia Bebe Nê, Néa Vida, Né Ular, Né Metan, Né Ular Muting, Né Ema, Né Anto Pronto, Né Dada Saiba, Né Lori Aine, Dada, 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 Né Sér Lori, Né Lori Aine Leste, Né Leste, Né Leste, Núlu Mabé Kabu, Né, Né Antén, Né Antén, Né Antén, Né Antén, Né Leste, Né Leste, Né Leste, Né Leste, Né Plástico, Né Tarei, Né Káyé Na Ema. Né Leste, 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 N para o Hospital Nacional Guido Valadares. Tivertos de polícia, quando o caso de CBB está na capital Dili, está na rua Rua Nulo, foi na décima décima de julho em fevereiro. E se fraga de amém.